Gente, vamos olhar o que houve na Argentina. A Justiça Argentina ordenou a prisão de 61 brasileiros condenados pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília. A reportagem é da correspondente da CNN em Buenos Aires, Luciana Tadeu. A decisão partiu do juiz federal da Argentina, Daniel Rafecas, que nesta semana decretou a prisão de 61 foragidos. Na quinta-feira, o primeiro brasileiro com pedido de asilo político foi capturado na cidade de La Plata. O homem de 47 anos foi condenado pelos ataques aos três poderes da República de 8 de janeiro a 17 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. Nesta sexta-feira, um segundo foragido foi capturado na Argentina. De acordo com o alto comissariado da ONU para refugiados, solicitantes de refúgio não devem ser detidos. A lei argentina, no entanto, não faz nenhuma proibição. As prisões geraram temor entre os foragidos, que se sentiam protegidos como solicitantes de asilo na Argentina. De acordo com o Estatuto de Refugiados da Argentina, eles não podem ser enviados de volta para o Brasil até que a Comissão Nacional de Refugiados defina se eles vão receber ou não asilo. No entanto, com os mandados de prisão, os detidos terão que passar por audiência com o juiz Rafecas, que pode determinar a extradição se a Conari não se pronunciar antes. Até o momento, entre condenados, investigados e familiares, há mais de 180 solicitações de refúgio de brasileiros na Argentina. O STF brasileiro já solicitou ao governo Milley a extradição de 63 pessoas. Há um mês, no entanto, o governo argentino publicou um decreto com uma mudança, dizendo que o refúgio não seria estendido a quem for denunciado ou condenado em seu país de origem por um crime grave. A CIDADE NO BRASIL